Olá meninas! Olá meninos! Eu sou a Bel e eu sou a Fran e hoje nós vamos fazer esconde esconde valendo mil reais! Olha, eu já fiz um com a mamãe, foi super legal e vai lá ver quem ganhou aí depois a mamãe fez com a produção que ficou super legal e vão lá ver quem perdeu Perdi mais 500 reais, gente! E foi os 500 reais que ela ganhou num vídeo do outro pisconde Perdi pra produção e aí o que aconteceu? Ele deu os 500 reais e colocou mais 500 Sim, ele deu os 500 reais que ele ganhou no outro pisconde e colocou mais 500, mil reais quem ganhar Gente, eu preciso! Pertinho do Natal, gente! Ganhar mil reais vai ser tudo de bom pra comprar Estamos quase em dezembro, só falta uma semana pra dezembro Socorro! Ai, Bel, quem vai ganhar? Gente, vai ser uma disputa muito acirrada porque afinal de contas mil reais, agora pertinho do Natal é tudo de bom, então eu vou dar tudo de mim. E você, Bel? Também, gente! Da última vez a mamãe me achou, eu coloquei até o tênis na cortina pra ela perder tempo Foi! Agora a Bel vai contar, gente! 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500! 500, 550, 600, 650, 750, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000! 1.000 reais pra quem encontrar mais rápido Então vai ser assim, a gente vai tirar par ou ímpar? Par, Bel! 1, 2, 3 e já! Cadê a mão? 5! 5 mais 1? 6! Então é par! Você vai primeiro? Eu vou primeiro, a Bel vai contar 2 minutos pra eu me esconder E mãe, põe cronômetro no seu celular Sim! E aí a gente vai fazer assim, agora a Bel vai lá pra fora, ela vai contar 2 minutos e vai vir me procurar pela casa inteira Sim! E depois a mesma coisa eu Então, vamos começar? Ora, vamos pôr o cronômetro no celular? Sim, cronômetro e cada uma vai se filmando também Ah, ó, você... Vamos lá, vamos lá! A Bel tá aqui no estúdio Sim! É... e agora? Eu vou pôr 2 minutos no meu celular, quando completar... No cronômetro e vai tirar uma foto da tela pra marcar a hora que eu saí e depois a hora que encontrou pra ver quem foi mais rápido Eu vou marcar a hora de quando eu começar a procurar, quando acabar os 2 minutos, eu vou tirar o print da hora Quando você sair daqui pra me procurar, você tira o print, aí quando você me achar, tira o outro Aham, pra gente ver, né? Então? Eu vou colocar aqui o timer de 2 minutos, gente E... Vai, mãe, vai! Ai, gente! Onde eu me escondo? Eu não sei ainda Eu acho que eu vou me esconder Ai, não, eu vou subir Eu não sei aonde Ai, Jesus Eu não sei aonde, gente Eu acho que é aqui atrás da cama Eu acho que é aqui atrás da cama Eu vou desligar Mas se passaram 1 minuto E será onde ela tá se escondendo? Hum... Gente, só faltam segundos pra eu ir lá procurar Vamos contar Acho que já tá na conta cheia agressiva 10, 9, 8, 7, 6, 5 O timer vai... vai tocar, gente Vamos esperar, vamos esperar 2 2 Vai logo, vai logo Tô aqui atrás da cama Tô embrensada Olha, gente Agora eu vou ficar quieta Eu acho que ela vai procurar aqui Vamos ver Vamos ver Vou baixar a cadeira Foi, foi Eu vou procurar, vou procurar Gente, eu acho que aqui na sala ela não tá, não É melhor eu subir que eu ganho tempo Ela não tá aqui na sala Gente, ela não tá aqui na sala Perdi todo esse tempo aqui na sala Eu tô indo Eu tô indo Gente, eu não tô no meu quarto Achei 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 Minuto e um Depois eu tô indo Minuto e um Minuto e um Foi um minuto Porque eu tirei foto às 16h03 E agora eu tirei foto às 16h04 Então, minuto e um 16h03 seria um minuto Minuto e um Segundo Então, gente, agora é minha vez Eu acho que você vai levar mais tempo Vamos voltar lá pro estúdio Sim Gente, estamos indo pro estúdio E agora é minha vez de ficar aqui Quando você sair Quando você sair, você tira a foto Eu ponho Tá Agora, cronômetro de dois minutos Quando a coruja não aparece, minha mãe fala Ela quer ver a coruja Pega o cronômetro Tá, vou botar o cronômetro aqui e já volto, gente Pera aí Aí, mãe Mostra aqui Já Valeu Eu vou lá Fecha a porta Fecha a porta Gente Eu já sei O lugar Olha Eu ia me esconder Ali no sofá Mas aí Eu testei E Não deu certo Porque Era Muito Apertado Aí eu ia me esconder no castelinho Mas eu não achei boa ideia No meu quarto Eu já me escondi outra vez Mas aí Eu tinha que me dar no lugar Eu não vou me esconder no mesmo lugar que mamãe Eu me esconder Ali no coisa Mas aí No banheiro Mas aí também Eu tenho medo de quebrar o armário Filmou assim no escuro, gente Tem que acender a luz Porta tá fechada Não tô vendo nada Ai, gente Poxa Eu ia me esconder Eu ia me esconder Ali no jardim de inverno Da sala Mas o que que aconteceu? Eu A porta tava meio assim Entreaberta E eu achei que a Bel Ia me ver Entendeu? Só que Eu acho que nem dava pra ver Mas eu achei que ela Daqui do estúdio Ia me ver lá Porque é vidro, né? Aí eu fui lá pra trás da cama Mas teve algum vídeo Que eu me escondi Atrás da cama Então Gente, um minuto e um segundo Será que eu vou conseguir? Eu queria tanto ganhar mil reais Pra comprar os presentinhos Pra todo mundo Assim Eu gosto mais de dar presente Do que de ganhar, gente Eu gosto de dar presente Pros outros De fazer as pessoas felizes Mais do que eu mesma ganhar Eu ia me esconder aqui Até coloquei Forrei coisinha ali Mas como ela é grande Ela pode abrir Então Eu vou me esconder aqui No pequeno Tô entrando Gente Aqui é muito pequeno Então desculpa Pela escuridão Tá quase E oito Será onde que Bel Tá escondido, hein? A produção tá com a Nina Ai, meu Deus Eu tô Tô nervosa Será que lá em cima? Ou embaixo? A produção voou muito Da minha cara, gente Ficou aqui na sala Só que eu entrei Pela outra porta Se eu entrasse Eu achava ele em um segundo Ai, eu quero Deleirinho Pra comprar presentinho Mas não pode Passar lá Quantos minutos? Aqui é menor Então acho que Ela não vai desconfiar Que eu tô aqui Porque ela acha Que não tem espaço Mas tem E eu não vim no grande Porque Ela podia achar Que eu tô lá, né? Ela amaria Aqui do meio Do corredor E aqui Gente, tá muito escuro Tá muito quente Mas Vamos lá Será que já precisam Passar lá Dois minutos? Eu não vou falar Acho que ela tá vindo Aqui é muito pequeno, gente É um quadrado Olha, gente A parte mais legal É quando eu escuto Ela me procurando Tomara que ela venha lá Eu tô com muito calor Tem medo de abrir com ela Que demora Vai calor Puxi 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 Acho que a mínima É uma nova Puxi Estar em cima Achei! 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 Meu Deus! Vem aí quanto tempo! Vamos ver! Achei! Achei! Meu Deus! Vem aí quanto tempo! Vamos ver! Vamos ver! Foi muito rápido! Aconteceu o impossível! Muito rápido! Eu desliguei o telefone aqui e fiquei falando com a Bel não, Bel, tá errado! Vamos perguntar pro pai, não foi? Aham! Gente, foi exatamente, ainda bem que a gente tirou os prints, que ninguém vai poder falar que foi combinado, quando nós tiramos o print, gente, foi exatamente um minuto e um segundo, foi empate! Então, vai ter revanche nesse mesmo vídeo? Ah, eu acho de ter revanche! Porque foi empate, tinha que ganhar mil, quinhentos por lá, tá bom! Eu queria os mil também! Gente, mãe, eu não pensei que você ia procurar aqui! Por que você abriu? Ah, Bel, porque aí é mais fácil de ir! E eu fiz uma capa de vídeo que eu tava escondido ali, ó! Gente, então, revanche! Hoje? Vamos pro papai! Vamos lá pro papai! Ele não vai acreditar! Eu não acreditei! Vou lá, gente! Estamos aqui com o Maurício e foi empate, né, técnico? Eu vou mostrar que foi! Então, o que? Ó, a gente propôs uma revanche! Tá bom! Valendo? Dez reais! Sério, o que é que a produção propôs? Uma revanche valendo? Dois mil! Dois mil reais, gente! Uhul! Vem cá, Bel! Uhul! Então, sim! Pra gastar no Natal! Oba! Eu tô doida, e você, Bel? Também! Mas a produção tem um critério! Só vai acontecer isso se tiver meta de quantos gostei, produção? 50 mil! 50 mil gostei? É pouquinho vocês conseguem, gente! Então, mete o dedo aí no gostei! Então, foi isso! Fiquem com Deus e... Tchau, tchau! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau! Tchau!